Oh, Vidão Oi, Trô O que está fazendo? Nada, só escutando uma loura tonta dizer besteiras É E o que foi que ela disse? Você precisa tratar a gente dessa maneira Precisava, sim Estava na iminência de fazer algo importante Tipo o quê? Tirar a soneca da tarde, é claro É bastante produtivo Tá, agora se mandem Você não tem vergonha de ser um vagabundo? Tenho Mas eu aguento Pelo menos não tenho bafo de capim e cheira a esterco Pessoas como você levam muitas chifradas Estou muito cansado para levar chifrada Passe amanhã Ou semana que vem Mês que vem Ano que vem Pois eu posso esperar você se levantar para te dar chifrada Vai-se cansar de esperar Posso até passar o resto da vida no sofá Isso é que veremos O poderoso troll tem muita força de vontade É melhor irmos embora Isso vai demorar Eu posso ficar anos aqui Vou estar inteiro enquanto vira um monte de osso Fique à vontade Não tenho pressa Mas talvez vá precisar ir no banheiro Eu posso ficar dias sem ir ao banheiro Tenho uma enorme força de vontade Se bem que estou apertado Fique à vontade Ninguém está impedindo de ir ao banheiro Para me chifrar? Pois sim Nada vai me fazer sair daqui Troll Achei uma nota de 100 que você perdeu Pois dê ela pra mim Seu moleque E... Fudeu É a primeira vez que vejo troll correr